É uma rua em movimento que tem um sinal de trânsito, não é isso, Valentina? Tem as luzinhas que acendem, não é? É o semáforo. Então, a Tia Jo vai contar uma história muito legal para vocês. Vamos assistir? Vamos lá. Vamos lá? Então, olha só. Era uma vez uma cidade... Oi, Tia Jo, só um minutinho. Oi? Só um minutinho. Só para eu ligar os microfones, senão eles não vão escutar. Tá bom? Vamos desligar o microfone? Vamos lá, não é? Tia Jo, Tia Carla vai precisar de uma ajuda de vocês. Pede para a mamãe ou o papai desligar o microfone, porque senão o barulhinho vai atrapalhar todo mundo a te contar a historinha, tá bom? Vamos lá ajudar a Tia Jo? Isso! Isso! Muito bem! Agora vamos lá. Vamos lá, Tia Jo. Tia Jo era uma vez uma cidade onde as pessoas viviam atrasadas. Vocês sabem por que as pessoas viviam atrasadas? Porque elas estavam apressadas. Elas tinham muitas coisas para fazer. Essas pessoas que andavam pelas ruas eram os pedestres e elas sempre saíam correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Aí elas também atravessavam as ruas em lugares que não podiam. Vocês sabiam, crianças? Ó, elas atravessavam em lugares proibidos. E os carros? Ah, na cidade também tinha carros, mas os carros andavam sempre em alta velocidade. Rã, rã, sempre correndo. As motos e as bicicletas, às vezes, elas andavam até pela calçada. Vocês sabiam disso? Gente, vocês conhecem um lugar assim, onde as pessoas e os carros não respeitavam as regrinhas do trânsito? Então, aí as pessoas, elas olhavam. Elas nunca se olhavam na rua. Elas sempre prestavam atenção no relógio, porque elas estavam com muita pressa. E as pessoas também, elas eram bravas. Ficavam com umas caras assim, ó. Sempre assim, de cara feia. Brigavam no trânsito. Se um dia tinha um carro dirigindo um pouquinho devagar, o carro que vinha atrás, muito apressado, começava a buzinar. Bebê, bebê. E também as pessoas começavam a brigar. Umas com as outras. Ai, gente. E os bichinhos? Ai, os bichinhos. Tadinhos. Eles não entendiam nada de trânsito. Mas queriam atravessar. Ai, os bichinhos entravam. Sabe aonde, crianças? No meio dos carros. Ai, tadinhos. Eram quase atropelados. Mas essa cidade estava uma confusão. Os adultos não respeitavam as regrinhas do trânsito. Vocês sabiam, crianças? E nem os pedestres. Que são aquelas pessoas que caminham pelas ruas. Mas olha que confusão estava aquela cidade. Os carros correndo. As pessoas não estavam olhando a rua para atravessar. Não estavam no sinal. Nossa, que confusão. Mas aí, as crianças, igual vocês, as crianças daquela cidade resolveram se juntar. Sabe para que, crianças? Que elas se juntaram. Porque elas perceberam que o trânsito naquela cidade estava muito confuso. Não estava legal. Porque os adultos não respeitavam as regrinhas do trânsito. Ai, sabe o que as crianças começaram a fazer? Desenhos. Sabe, tia Carla? Desenhos. Isso. E começaram a desenhar, tia Carla. Muitos desenhos. Aí, depois que as crianças terminaram o desenho, sabe o que elas fizeram? Foram entregar para os adultos daquela cidade que estava uma confusão e que ninguém respeitava o sinal de trânsito e as outras regrinhas. Aí, as crianças fizeram vários desenhos. Semáforo. A faixa de pedestre. Nossa! Muitas coisas que mostravam como nós devemos se comportar no trânsito. Aí, as crianças começaram a entregar os desenhos. Então, os adultos começaram a ver o desenho. E eles começaram a olhar os desenhos do sinal de trânsito, da faixa de pedestre. E sabe o que os adultos pensaram? Ai, é verdade. A gente não está respeitando as regrinhas do trânsito. Aí, os adultos começaram a mudar o comportamento. Sabe por quê? Por causa dos desenhos que as crianças fizeram, mostrando o que é certo para fazer no trânsito. Tanto os carros, como as pessoas que caminham pela rua, que são os pedestres. Aí, os adultos começaram a mudar o comportamento. E aqueles desenhos... Ai, que lindo! Os adultos começaram a ficar tão felizes com aqueles desenhos. Ficaram assim apaixonados. Aí, o coração deles começou a mudar. Começou a ficar mais tocado por esses desenhos bonitos do trânsito. De uma cidade feliz, com o trânsito feliz. Aí, os adultos começaram a respeitar o semáforo. A atravessar na faixa de pedestre. A estacionar no lugar certo. A não dirigir sem atenção. E sim com muita atenção no trânsito. Prestando atenção em toda a sua volta. E aquela cidade, gente, ficou assim, sabe? Toda em harmonia. Porque ninguém brigava mais. Ninguém gritava um com o outro. Dirigiam com atenção. Prestando atenção sempre no semáforo. Quem estava na rua. Olha que lindo, gente! Aí, as pessoas daquela cidade começaram a ficar muito felizes. Vocês lembram daquela carinha de bravo que todo mundo tinha? Depois dos desenhos das crianças, eles aprenderam que não precisava ficar assim sempre. Que eles podiam ficar de bem com a vida. Contente, conversando mais ao invés de brigar muito. Sempre respeitando um ao outro no trânsito. Mas, crianças, vocês acreditam que lá no trânsito, naquela cidade... Desculpa, que lá naquela cidade era tão alegre. Mas era tão alegre depois daqueles desenhos maravilhosos. Que todo mundo queria morar naquela cidade. Sabia, Tia Carla? Quem quer morar nessa cidade? Que todo mundo deve ter a mão. Quem quer morar nessa cidade? Só a Tia Carla? Valentina, mas quem? Ah, muito bem! Mas aí, Tia Carla, e a gente? Será que a gente pode fazer alguma coisa assim também? Pra deixar a nossa cidade mais feliz que nem a cidade da história, Tia Carla? Ah, podemos sim, Tia Ju. Como na historinha, partiu essa atitude, partiu de quem? Das crianças. Foram elas que se reuniram e começaram a desenhar tudo aquilo que elas queriam que fosse novo. Elas queriam uma cidade feliz, em harmonia. E elas conseguiram, através dos seus desenhos. Então, agora, meus amores, é a vez de vocês. Nós vamos agora fazer um lindo desenho de uma cidade linda. Vamos pegar a nossa folhinha, o lápis de escrever, o lápis de cor. Eu quero ver todo mundo caprichando. Nós vamos começar a desenhar um carro. Vamos? Todo mundo desenhando um carro agora? Combinado? Eles vão caprichar, hein, Tia Carla? Eles vão caprichar. Ai, eu quero ver, Tia Ju. Um carro, ó, bem bonito. O que que tem no carro? Tem portas, tem janelas, tem rodas, tem farol. Isso, olha o carrinho da Tia Ju, que show. Olha o meu carrinho aqui, ó. Olha o farol aqui do meu carro. Olha o farol, crianças. Vamos arrasar, hein. Vamos desenhar um carro bem bonito. Ai, eu quero ver. Eu quero que vocês mostrem o carro pra gente. Tá bom? Eu quero ver também esses desenhos. Ai, gente, tá bom. Não esqueçam do farol do carro, hein. Vamos. Tia Ju? Oi, meu amor. Então, a gente tem que usar o cinto e a cadeirinha pra criança. Sim, como se fosse... A gente tem que usar o carro no nosso assunto. É verdade. Exatamente. Nós temos que andar em segurança sempre. Oi? Tia Ju? Oi? Boa tarde. Boa tarde. A Alice tá no dentista. Então, a gente vai precisar sair um pouquinho, tá? Ah, mas tá tudo bem. Vou ficar com saudade, Alice. Fala o que você faz o sinal. Como é que é o sinal? Fala pra ela. O verde é pra parar. Se não é malé, eu vou andar devagar. E o verde é pra andar. Ih, arrasou. Que linda! Que linda essa Ju! Ó, beijão, tá? Na próxima live eu quero te ver até o final, hein. Tchau, beijão. Oi, você. Calma, e obrigado a sua presença. Tchau. Tchau, Alice. Tchau. Beijo. Nada, imagina. De nada. Eu te agradeço. Oi, então. Vamos lá, hein, crianças. Vamos arrasar nesse carro. Não. Oi. Fala, Bernardo. Eu já tô começando. Isso. Muito bem. Capricha bem. Isso. Vamos caprichar no nosso carrinho. Não esquecendo o farol, hein. O farol é o farol. Tia Carla, eles estão tão concentrados, Tia Carla. É. Oi, fala, Bernardo. Fez o farol. Fez o farol? Muito bem. Já tem um presente. Já? Cadê? Mostra. Mostra pra tia. Que show! Tá lindo! Ela pintou e tudo. Quero carona nesse carro, hein. Quero carona. Muito ciclado. Azul. Muito bem. Ó, então agora nós já vamos, quem foi terminando já vai fazendo outro desenho, tá bom? Quem ainda não terminou o carrinho pode terminar o carrinho com calma. Agora nós vamos desenhar uma pessoa. Tá? Ó, combinado? Ah, sim. Isso aí. Vamos desenhar agora uma pessoa que é o pedestre. Isso. É, nós andamos na rua, sempre com atenção, isso aí. Pedestre? Não. Fala, Bernardo. Eu já desenhei o meu carrinho. Agora você pode desenhar um pedestre, ou seja, uma pessoa. Você pode desenhar você, ou a mamãe, quem você quiser, tá bom? Tem que caprichar, né? Isso. Vamos caprichar. Oi, Bernardo. Vou desenhar eu indo pra escola. Isso. Na rua, né, Bernardo? Isso aí. Ó, e... Vou desenhar eu indo pra escola de carro. Ah, você é chique. Então tá, desenha aí você no carro, então. Não esquece do... Da cadeirinha, hein, Bernardo? Isso aí. Isso aí. Não vou ficar. Vamos lá, vamos lá. Tá saindo coisa bonita, hein, tia Carla? É. Tá saindo coisa bonita, hein, tia Carla? Fala, Marissa. Fez? Cadê? Mostra mais pertinho da câmera pra tia ver. Que lindo! Me arrasou. Oi, Sara. Ih, caramba, Sara. Muito bem. Ela fez até já a faixa de pedestre, tia Carla. Nossa! Ela já até se adiantou. A tia ia pedir agora. Vamos desenhar a faixa de pedestre. Olha a minha faixa aqui. Eles são espertos, tia Carla. Viu? Eles pensam rápido. É. Uh, a faixinha. Nossa, eles são rápidos, gente. Ai, esse tá sem falta. Eles são espertos, essas crianças. Viu, tia Carla? Eles são como as crianças da cidade. São crianças felizes e sempre conscientizando todo mundo. Isso, é verdade. Fala com a tia. Eu também, tia, bonita, tia, Carla. Tá lindo demais, Marissa! Ai, que gracinha. Eu não tenho. É verde. É verde. É verde. Sai, Nia. Só falta o verde. Green. Ó, depois mostra pra gente, hein, Bernardo. Tá caprichando aí também. Eu só fiz uma foto, hein? Todo mundo mostrando o desenho. O sinal, que é o... Que é o... Não, que é o carro e que é o farol. Agora eu tô fazendo o sinal. Ah, então tá... Ele já tá no sinal, tia Carla. Ele já tá no sinal. Ele já tá adiantado. Já quer ir pro sinal também. Depois, quando a gente terminar o desenho, vamos tentar tirar uma foto. Todo mundo mostrando o desenho, tá? Vai ficar bem bonita aí essa foto. Ah, é verdade. Ó, então a tia pediu um carro, né, com os faróis. Pediu uma pessoa e a faixa de pedestre. E agora o sinal, o semáforo. Tá bom? Combinado? Aí. Aí, aqui. Essa foto é pintada. Mas a foto é aqui. Isso aí. Um lado é preto, o outro é preto. Isso aí, Bernardo. Oi, Valentina. Tá desenhando? Tá, hein. Tá? Tá tudo bem aí no desenho? Já terminei o semáforo. Que lindo! Cara também, ó. Arrasou ali com o semáforo, hein, Sara? Ó, esses alunos estão de parabéns, hein? Eles estão caprichando, tia Jô. Fala, Bê. Você me chamou, Bernardo? Pode falar. Bernardo? O bichão tá concentrado agora. Olha, eles, eles, eles mandam bem no desenho, tia Jô. É? Muito feliz. Muito feliz. Não, vamos ter pastões. Não, qual é a minha cor preferida? É azul, meus olhos vão ser azuis. O Bernardo é muito chique, viu, gente? Bernardo é chique, meus olhos vão ser azuis. Porque ele gosta de azul. Bernardo, eu queria que o meu fosse verde. Porque eu gosto de verde. Sabia, Bernardo? Eu não fiz meio de verde. É? Olha, eu gosto de azul, eu gosto de verde, eu gosto de amarelo. Eu gosto de laranja. Deixa eu ver. Ih, que é isso, hein? Tá bonito, hein? Tá lindo. Ainda bem que eu tenho laranja aqui. Imagina. Oba, minha cor preferida também. Fala, Valentina. Fez? É lindo. Olha, que lindo, Valentina. O semáforo, a faixa de pedestre, o pedestre e o carro. Muito bem, Valentina. Nossa! Caprichou nos detalhes. Caprichou nos detalhes, Valentina. Tá lindo, amei. Oi? Fala, Bernardo. Quanto a outra cor preferida? Ai, meu Deus. Olha, com quantas cores, Bernardo. Eu gosto de lino de raiz, gosto também de marrom. Ai, eu gosto de todas as cores. Todas as cores. Preto, branco. Eu adoro todas as cores. Tudo colorido. Você falou uma cor difícil. A Joli Lás vai ser difícil encontrar na caixinha. Ai, eu gosto de todas as cores, gente. Todas as cores. Oi, Bernardo. Oi. Branco não dá pra fazer. Branco não dá pra fazer porque a folha já é branca. É verdade. Não tem problema, não, tá? Vou botar outra cor que eu gosto. Eu gosto de todas as cores. Outra cor. Tá ótimo. A outra cor que você botar, eu vou ficar apaixonada também. Porque eu gosto de todas as cores. Tá bom? Qual a sua mais cor preferida? Cria. Ih, Bernardo. Oi, meu amor. A minha também é a cor do arco-íris. Ai, que lindo. E o arco-íris é colorido, né? Tem muitas cores. Por isso, eu gosto do arco-íris. É meu desenho preferido. Cajô? Oi, Bernardo. Eu gosto das cores que o Vaguinho gosta. Ah, sim. Então faz. Ah lá, tia Carla. Que lindo. E o outro, tia Carla. Tá lindo. E Japa também. Arrasou. Olha, ela fez o carro, ela fez o semáforo, fez o pedestre. Arrasou. Muito bem. Eita. Vai outra. Oi, Sara. Oi, Sara. Ih, que lindo o seu pedestre, Sara. Olha, vestido? Vestidinho que você fez, Sara? Ai, arrasou. Adorei o vestido. Arrasou. Cheio de detalhes os desenhos. Ó, ficou lindo, lindo, lindo. Pronto. Pronto. Já fez, Bernardo? Mostra aí seu desenho. Ai, ainda falta o desenho. Tá bom. Ah, meu Deus. Vai passar já. Isso. É porque é a folha. Acho que foi a folha. Na hora que ele viu. Foi no olho. Calma, Maria. Abre. Já esponta. Vira logo. Deve ser da pontinha da folha. Olha, Tia Jo. Eu já estou ansiosa pra ver esses desenhos, Tia Jo. Ah, eu também, Tia Carla. Já vi cada coisa bonita. Olha. Muito feliz. Tô muito contente. Eles estão caprichando, ó. É. Oi, Valentina. Pode falar, meu amor. Lindo. Olha, Tia Jo. Que lindo. Mostra pra Tia Jo. Isso. Olha só. Arrasaram, hein? Arrasou, Valentina. Que lindo. Parabéns pelo capricho. Isso mesmo. Ó, quem já foi terminando. Então, ó. Vamos mostrar. Vai tirar foto. Tia Lorena vai tirar foto. Ou vai ser no final. Vamos deixar pro final. Oi? Vamos lá. Mostrando o desenho. Abaixa um pouquinho a folhinha. Pra aparecer o rosto, tá? Isso, Valentina. Assim mesmo. Vamos, Sara. Cadê seu desenho? Vai, Marisa. Giovana. Bernardo, meu amor. Cadê você? Tô com saudade já. Você sumiu. Peraí. Eu tô vendo alguém. Ah, agora sim. Vamos mostrar o desenho pra gente tirar foto. Tia Jo. Oi, Valentina. Não pode escrever meu nome rapidinho. Ah, escreve rapidinho. Pode. Pode. Cadê o outro? Não, tá. Tinha melhor. Tinha melhor. Tinha melhor. Muito bem. Quem acabou aí já pode mostrar o desenho. Coloca a folhinha assim, igual Tia Jo. Um pouquinho pra baixo ou do lado, tá? Pra aparecer o rostinho de vocês. Pra todo mundo saber quem fez o desenho. Isso. Vamos lá. Mostrar o desenho. Vamos lá. Coloca assim o do lado, tá? Porque dá pra aparecer o rostinho de vocês. Isso. Vamos lá. Ó. Tia vai contar até três. Tá bom, sua Lorena? Eu vou contar até três aqui pra tirar foto. Vamos lá, Bê. Sara, bota seu desenhozinho assim pra gente tirar foto. Sorrisão. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Sorrisão. Pode ir, Tia Lorena? Um. Dois. Três. E sorrisão. Já. De novo. Sorrisão. Um. Um. Vamos, Bernardo. Dois. Três. E... Já. X. Tirei, Tia. Show. Obrigada. Legal. Legal. Agora, vocês vão escolher um adulto aí na casinha de vocês e vão entregar esse lindo desenho para esse adulto, tá bom? e falem pra ele da importância do trânsito, que nós temos que dirigir com cuidado, nós temos que atravessar na faixa de pedestre, que dirigir é sempre uma coisa, ó, muito importante, com muita atenção. Oi, meu amor. Eu dei o desenho da faixa de pedestre pra minha mãe. Ai, que linda! Entregando pro adulto, como a Tia Carla pediu, tá? Isso. E toda vez que o adulto for dirigir em uma velocidade mais alta, eles vão lembrar desse desenho que vocês deram a ele. Ou quando alguém for atravessar em um lugar que não é adequado, sem ser na faixa de pedestre, eles também vão lembrar desse desenho, tá bom? E assim nós teremos uma cidade linda, uma cidade feliz, em harmonia. Combinado, crianças? Eles vão sempre lembrar desse desenho de vocês e vão passar a fazer tudo direitinho. Ui! Agora vamos ouvir uma musiquinha? Deixa eu pegar aqui. Nossa, mas vocês capricharam. Eu tenho certeza que o adulto aí, a mamãe, o papai, o vovó, gostaram muito desse desenho de vocês. Pode colocar a musiquinha, Tia Carla? Vamos! Tá ok. Papai, pode ser de segurança. Alô, criançada! Ó, quero ver todo mundo dançando, hein? Eu quero ver o meu recado a dizer a vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ô, crianças, vamos por desaprender as cores do sinal de trânsito. Eu sei se você vai ver. Criança esperta. É, que faz, que faz, que faz, que faz. Ficha vermelhinho. Ficha vermelhinho. Ficha vermelhinho. Espere um pouquinho. Ficha amarela. Ficha vermelhinho. Ficha vermelhinho. Espere um pouquinho. Ficha vermelhinho. Ficha vermelhinho. Ficha vermelhinho. Ficha vermelhinho. Ficha vermelhinho. Ficha vermelhinho. Se está velhinho Espere um pouquinho Se está amarelão Preste atenção Mas quando fica bem, você pode gostar Foda-se a criança por vivo dançando, hein? Um, dois, três, tá louco Oh, crianças Vamos todos aprender As cores de trânsito Não é difícil, você vai ver E a desperta É assim que faz Dentro do automóvel Vai aprendendo com seus pais Vai aprendendo com seus pais Vai aprendendo com seus pais Muito bem Aê! Já acabou de dançar, hein? É verdade, eu vi, Tia Joa Eles adoram, adoram, Tia Joa Muito bem, parabéns pela animação Oi, Bernardo, cadê você, Bernardo? Você sumiu da telinha Oi, Sara Meu dente caiu Eu vi, você me mandou uma foto Tá de janelinha A janelinha aberta Que gracinha Ó, então agora A tia vai mostrar mais uma vez O semáforo dos carros Vamos falar com a tia as cores Vê Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo e Vermelho Isso E pra que serve o sinal vermelho? Pros carrinhos? Isso Pararem Muito bem E o sinalzinho amarelo? Atenção Atenção Isso, muito bem E o verde? Para o verde Isso, pra eles avançarem Muito bem E agora a tia trouxe aqui também O outro semáforo O semáforo agora De nós, os pedestres Que caminham pelas ruas Vamos lá, ó Temos o ver Vermelho Pra nós ficarmos o que? Paradinhos Isso E o verde? Nós podemos? Andar Isso, andar Muito bem, galerinha E agora nós vamos fazer uma brincadeira, tá bom? Peça lá aí a mamãe O papai Pra pegarem alguma coisa Rapidinho Alguma coisa redondinho Redondo Pode ser a tampa de uma panela Pode ser a tampa de um potinho plástico Tá bom? Vamos lá Eu já estou com o meu aqui, ó Eu trouxe um platinho descartável, ó Oi Isso Pega a tampinha, Sara Isso, a tampinha Ponto, isso aqui vai ser o nosso volante Todo mundo agora vai imaginar Que está dentro de um carro, hein Todo mundo está dentro de um carro Se posicione aí, hein Todo mundo Na posição, ó Vou fazer minha posição aí Cadê a sua, tia Jô? Vou fazer minha posição, tia Jô? Aí vem no meu carro Não esquece do cinto de segurança, hein, criança Isso, ó Todo mundo Dentro do caminho Segurando o volante Passem no cinto de segurança Todo mundo botou o cinto? Só pode viajar com o cinto Já colocaram? Isso Faz de conta, ó Puxa o cinto Isso Muito bem Arrasaram E vamos lá Todo mundo dirigindo, hein Ó Dirigindo aí, ó Ó Ó Ó Cadê a buzina? Bebê 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 Uh Gente O sinal ficou vermelho E agora? Ah E agora? Quem já vai fazer, tia Carla? Vamos parar Vamos parar o carro Já vamos parar Parei Oi Oi Parei Aí eu tenho testar Aqui tem o fonte de mafo Isso Então, ele ficou vermelho E nós estamos dirigindo Aí nós vamos fazer o que agora? Vamos parar o nosso carro Eu já parei o meu carro, hein Vamos lá Isso, Larissa Parou E agora? Ó Nós estamos indo para... Que lugar é esse? Que lugar é esse, crianças? Nós vamos ir Praia Isso, oba Eu adoro ir na praia Isso Vamos pra praia O sinal ficou verde Vamos avançar Vambora Cuidado a curva Olha a curva Devagar Uh Reduziu a velocidade Isso E agora? Durante esse trajeto Vai surgir um outro lugar Muito legal Que nós vamos passar Depois por lá Em que lugar é esse? Parque Opa Isso Muito bem Vamos todo mundo Para o parque Brincar no balanço O sinal está ficando amarelo Tia Carla O que a gente vai fazer? Está amarelo Tem que ter atenção agora Porque ele já vai mudar Para o vermelho Sim Isso Tia Carla Olha o morro Tia Carla Tem que subir o morro Meu Deus Sai 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 do carro Cara, está tudo bem aí, Sara? Subi o morro Muito rápido Tem que subir devagar, Sara Vamos lá Pronto Chegamos lá No nosso destino Vamos estacionar O nosso carrinho Vamos estacionar Vamos estacionar no lugar certo Todo mundo estacionando Estacionei o meu Tia Carla Isso Vocês gostaram dessa brincadeira? Brinquem em casa Brinquem em casa Com a mamãe Com o papai Inventem outros lugares Para vocês passearem Sempre respeitando os sinais de trânsito A faixa de pedestre Isso E na rua também Surgem os guardas de trânsito Tem o apito Tem as placas Tem muita coisa Oi, meu amor Oi, linda Vem prestar A máquina Na faixa de pedestre E na outra faixa Na faixa de pedestre Escuta Falhou aqui Para mim Isso É verdade É Esse aqui Saiu Oi, Larissa Isso Guarda para mostrar ao papai Esse desenho bonito E o que você aprendeu hoje Tá bom Muito bem Converse com o papai Quando ele chegar Tá bom Tudo isso Que nós conversamos com vocês Oi, cara Fala Ai, que lindo Leva para passear também Quando você for brincar de carrinho Leva ela para passear com você também Tá linda Isso Fala, Larissa Fala, meu amor Já falei Ah, tá bom Se azou Então vamos soltar a nossa musiquinha Vou pegar a outra aqui Todo mundo dançando E essa agora é uma outra musiquinha Que vai falar do semácaro Repete com a primeira, Tia Clara Será que eles vão gostar? Vou repetir a primeira? Vamos Vamos lá, então Para ver se eles já aprenderam Oi Quem me chamou? Oi, Valentina Fala, meu amor Eu vou te mostrar A minha presente Que eu ganhei da minha mãe Ah, então você me mostra A gente vai botar uma musiquinha E depois você pega lá Para me mostrar Pode ser? Pode Pode? Tá bom Ah, então vou ficar esperando depois Vou botar a musiquinha, hein Dançando aí Todo mundo se mexendo Se não é medo Para Amarelo Atenção Se não é verde Siga em frente Não ande na ponta Olha para a mão Olha para a direita Olha para a esquerda Antes de atravessar a rua Os amarelo Se não é verde Amarelo Atenção Se não é verde Não ande na ponta mão e atravessar a rua e 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 a e 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 dirigindo o meu carro dirigindo o meu carro tchau meus amores um grande beijo pra vocês fiquem com Deus